E hoje nós vamos falar sobre direito sindical e nós recebemos o advogado Irlã Melo. O nosso doutor Irlã Melo esteve na rádio comigo e tira todas as nossas dúvidas. E hoje ele não veio sozinho, trouxe Wagner de Jesus Ferreira, coordenador geral dos Sinjos, sindicato dos servidores da justiça. Então, de Minas Gerais. Hoje, hoje tá completo o time, não tá doutor Irlã? E eu trouxe o Wagner que é de Jesus, tá vendo? Aí, olha só, que bacana. Wagner, seja bem-vindo, você já viu que o nosso programa, assim, é muito bacana, assim, somos simpáticos, modestos. Você concorda com o que o Serginho falou, Wagner? Essa é uma das minhas maiores virtudes. A modéstia, né? Será que o Wagner concorda? Não, tá tranquilo. Em rede nacional, responde, você concorda, não? Melhor não, Carol. Seja bem-vindo, muito bom dia a vocês. Que bom a gente poder, né, conversar mais e entender mais aí os nossos direitos. E aí eu começo perguntando. Carol, deixa eu fazer uma perguntinha pro Wagner, ali pro Wagner de Jesus? Posso fazer uma perguntinha? Wagner, como você é diretor-geral lá do Sinjus, né, que é o Sindicato de Justiça, em segunda instância, vocês vêm agora até de uma luta aí, de um pleito, de uma greve, vocês se reivindicavam. Como que tá essa, dos servidores todos aí da Justiça? Quais foram os pleitos que vocês, né, estavam querendo e ou estão? O que que alcançaram? Como que está a situação atual? Bem, a greve é um direito de todo trabalhador, né, tanto do serviço público quanto da iniciativa privada. E os trabalhadores, então, do Tribunal de Justiça elaboraram uma pauta de reivindicação. Essa pauta constou três itens. Um deles, o cumprimento de uma lei, que a gente tem uma data base. O Tribunal de Justiça não cumpria essa data base. Os processos administrativos que estavam sendo abertos contra servidores que fizeram uma greve no ano de 2011, né, a greve passada e estavam sendo penalizados por isso. E uma melhoria na nossa condição de trabalho, que era a criação de um auxílio de saúde, que os juízes têm e os servidores não têm ainda este auxílio de saúde. Então, o Tribunal não atendeu essas reivindicações e o direito constitucional de greve foi exercido, então, pela categoria. E aí, ao final de 43 dias de greve, a greve acabou no último dia 20 de março, é de novembro agora, nós fizemos um acordo com o Tribunal de Justiça e, nesse acordo, ficou estabelecido o cumprimento da revisão salarial, da reposição das perdas, da seguinte forma, um abono, que o projeto está na Assembleia Legislativa, e um reajuste que ficou para o ano que vem de duas vezes de 6,28% parcelado, 2% em janeiro e 4% em maio. E sobre os processos administrativos que estavam penalizando os servidores que exerceram a greve em 2011, os servidores, esses processos vão ser revistos pela administração do tribunal, a única pendência que ficou é a questão do auxílio de saúde. Mas reivindicação é isso, nem sempre você consegue atender todas as reivindicações. Então, em linhas gerais, está contento, então, para os servidores todos aí? O que se conseguiu? Isso, a Assembleia da categoria, ela concordou com o que foi negociado e o movimento se encerrou, e o acordo agora está sendo aí cumprido. Não foi o que queria, mas então está bom. É, você quer uma coisa, o tribunal não quer, e a gente compõe, né, que isso é um acordo. Como diria o outro lá, estando bom para ambas as partes. Exatamente. O objetivo é a negociação sempre, né? Os movimentos sindicais, eles existem para negociar melhores condições de trabalho para aqueles trabalhadores que representam, né? Então, a avaliação dos trabalhadores foi que houve um avanço e o movimento está aí, certo? Eu observo que, como o direito, ele não é nada rígido, ele vai mudando com o tempo. A presença do sindicato, a criação, o surgimento, é uma evolução. Mas eu pergunto para vocês, será que hoje o trabalhador, ele consegue desfrutar deste benefício? Ou ele, às vezes, é resistente? Aí eu faço a pergunta em cima de, as pessoas são, ou os trabalhadores são obrigados a estar ali filiados àquela categoria que representa eles? É interessante, Carol, essa pergunta, porque os sindicatos, de maneira geral, eles prestam um excelente serviço para a comunidade. Por quê? Porque, na maioria das vezes, eles estão atuando nos interesses coletivos. Mas não há uma obrigação, né? A Constituição diz que ninguém é obrigado a se filiar ao sindicato. Entretanto, toda luta do sindicato, ela acaba que os trabalhadores, de maneira geral, eles são beneficiados. Então, é muito importante um sindicato forte, por quê? Quando você tem um sindicato forte, você consegue negociações melhores, você fala por uma quantidade maior de pessoas. Isso é muito importante. E já no caso, por exemplo, do Wagner, que é um funcionário público, né? Nós vemos aí que, assim, no caso dos funcionários públicos, eles também têm esse direito, né? Nós não estamos falando só da questão da iniciativa privada, mas eles também têm direito. Agora, tem uma categoria que ela não pode se sindicalizar. Vocês sabem qual que é? Não. Os militares. Os militares têm uma vedação, que é o artigo 42, parágrafo 5º da Constituição, que diz que os militares, eles não podem, eles são proibidos de, tanto de se sindicalizar, quanto de greve. Então, assim, por isso que muitas vezes, essas negociações são tão difíceis em relação aos militares. Mas, em relação aos outros sindicatos, aos outros trabalhadores de maneira geral, principalmente vinculados à justiça, sim, há uma liberdade. E eu não sei, em relação ao Wagner, se ele pode nos falar, por exemplo, se há uma adesão muito grande em relação aos funcionários públicos de maneira geral, ou se o sindicato luta com esse problema também de filiação. É, os sindicatos, eles fazem campanha de filiação. São campanhas permanentes, a gente vai às bases, aos postos de trabalho, para que os trabalhadores se conscientizem da importância do sindicato, porque é ele que pode negociar melhores condições de trabalho. É a forma de fortalecer a classe, né? Exatamente, é um trabalho de conscientização permanente das entidades sindicais. Como diz o doutor Irlanda, o sindicato combativo, os trabalhadores confiam nele, o sindicato tem que ter credibilidade para que aquele trabalhador se associe a ele. Então, vai dessa combatividade, desse trabalho permanente de mobilização. Doutor Irlanda, sobre ainda a questão dos militares, em alguns tempos aí para trás, nós vimos em alguns outros estados, alguns policiais militares também entrando em greve ali. Sim. Como que então é visto, à luz do direito, essa condição? Então, à luz do direito, há uma proibição, uma vedação constitucional. Eu não sei se você já reparou também que acontece muito quando os militares querem entrar em greve, o que eles fazem? As esposas é que vão para a rua se manifestar, as filhas. Por quê? Porque eles não podem, eles podem até ser presos por conta disso, por conta dessa vedação. Agora, é claro que eles reivindicam os seus direitos, eles têm direito de reivindicar. Entretanto, isso não pode ser de uma forma organizada via sindicato. Então, é por isso que muitas vezes a gente vê, por exemplo, levantes em relação à questão de melhorias do trabalho, das condições de trabalho, salários, em relação aos militares, mas isso fica de uma forma velada. Entendi. Não é muitas vezes velado. Mas a classe, de maneira geral, ela é muito forte. Por quê? Porque, apesar de não, não sei se vocês já repararam, apesar de não poder se sindicalizar, o que eles fazem? Eles elegem representantes parlamentares. E esses representantes, muitas vezes, são as vozes que eles têm para dialogar com o poder executivo. E a partir daí, sim, eles estabelecem aquilo que eles precisam. E aí tem pergunta chegando, servidor público, ele vai poder sindicalizar? Não vai? Então, ele é livre, né? A sindicalização do servidor público, com exceção dos militares, é uma previsão do artigo 37, inciso 6 da nossa Constituição. Então, assim, nós estamos com o Wagner aqui, mas não só pode, como deve, né, Wagner? Exatamente, doutor. Deve. O sindicato é uma entidade que, sem representatividade, sem os servidores filiados, ele não tem como sobreviver. Ele sobrevive da filiação dos seus representados. Isso é muito importante. Então, não teria como exercer o direito de greve, como nós acabamos de exercer no Tribunal de Justiça, se não tivesse a categoria para aprovar em Assembleia Geral aquela greve. E você percebe, por exemplo, como eles tiveram coragem, porque você faz uma greve dos servidores da Justiça, que pode ser que o judiciário julgue essa greve. Entendi. Que é contra ele. Então, não é? O que aconteceu? Nós temos uma peculiaridade no judiciário, né? O Supremo Tribunal Federal entendeu que os próprios tribunais julgam greve de servidores públicos. E os servidores públicos do Tribunal de Justiça são julgados, então, pelos próprios patrões. Então, é uma dificuldade ainda maior o exercício de direito de greve dos servidores do Poder Judiciário, de uma forma geral. Mas ela existe como mecanismo de pressão para a gente poder avançar. A greve era para o cumprimento de uma lei, então, não dá para admitir que o próprio Poder Judiciário descumpra leis, né? Vamos dizer assim. Ao final, a gente compôs uma saída boa para as duas partes. Ilana, tem uma pergunta aqui para você também, muito interessante. Diz assim, quais são as prerrogativas constitucionalmente asseguradas ao sindicato nas vias administrativas e ainda na via judicial também, quanto aos direitos aí da referida categoria? Entendi. Veja bem, nós temos lá o artigo 8º, inciso 3 da Constituição, que garante ao sindicato o direito de defesa dos interesses individuais e coletivos da categoria que ele representa. Essa defesa não é só uma defesa administrativa, como, por exemplo, o Wagner está falando aqui na via de greve, mas também até uma defesa judicial. Existem sindicatos, por exemplo, que ao abrir uma negociação da categoria com os patrões e não conseguindo êxito, eles começam um processo judicial, um dissídio, para que você consiga chegar a um valor, melhorias nas condições de trabalho, melhorias também na questão do salário e remuneração. Então, assim, é uma luta que foi assegurada pela nossa Constituição. Eu costumo dizer sempre, sabe, que nós temos uma legislação no país muito avançada, porém, às vezes a gente abre mão disso. Quando você, por exemplo, enfraquece o sindicato, na verdade você está enfraquecendo o próprio trabalhador. E quando você fortalece o sindicato, você está fortalecendo cada um daqueles que estão dando a sua vida para que aquele negócio, no caso de iniciativa privada, ou que o próprio funcionamento do Estado, de maneira geral, seja eficiente e bom para os cidadãos, de maneira geral. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.